Hoje vamos fazer risoto de esparcos. Fácil, rápido, delicioso. Separamos as pontas do esparco, cortamos os talos às rodelinhas, talos de dentro, água, sal e deixamos cozer. Guardamos a água da cozedura e trituramos os talos. Ouro líquido e vamos saltear as pontinhas dos esparcos. Sal, pimenta, está pronto. Reservamos. Ouro líquido, duas xalotas bem picadinhas. Damos aqui umas voltinhas. Arroz de risoto, do melhor. Calculem cerca de 100 gramas por cada pessoa. Sal, fritamos aqui um bocadinho o arroz. Pronto, isto correu mal, não é? Já se aperceberam. E correu mal por dois motivos. Primeiro, porque foi o que vocês viram, não é? Uma explosão aqui de espumante. E segundo, porque eu quando fui ao supermercado, fui à prateleira onde dizia espumante branco e tirei esta garrafinha e não olhei mais. Mas, afinal, era tinte e também não ia servir para o que eu queria. Vou só limpar esta bodega. Vamos continuar, desta vez com... Vinho branco. Damos aqui umas voltinhas. Deixamos evaporar o álcool. Já foi. Quando começar a secar, um pouquinho de caldo. Vamos mexer. Já está a ficar sequinho outra vez. Mais uma pinguinha de caldo. E repetimos o processo. Ah, quantas vezes é que é para fazer isso? Às vezes que forem necessárias, até o arroz ficar al dente. Provamos o arroz. Al dente quer dizer que ainda falta ali um bocadinho de nada para cozer. É mesmo assim. Desligamos o lume. Os talos triturados. Queijo parmesão ralado. Ah, que quantidade em que eu ponho ao vosso gosto. Um pouquinho de manteiga. E mexemos isto muito bem. Está pronto. As pontinhas dos espargos. E se quiserem, podem finalizar com mais um pouquinho de queijo ralado. Parmesão, neste caso. Está feito. Mega creamy. Vamos ver como é que ele está. Está quente. No comments. Encontramos-nos no próximo vídeo.